Olha, você que deseja fugir do aluguel e comprar a sua casa própria, ou você deseja comprar um imóvel como investimento, conheça já a Világio Gênova, mais um empreendimento em Corporare, aqui no bairro do Santa Quitéria. Essa é uma região super valorizada e em crescimento. Tem toda a infraestrutura necessária, como supermercados, escolas, agências bancárias. Fica bem pertinho aqui, ó, do Walmart da Arthur Bernardes. São mais de 11 itens de lazer, como quadra poliesportiva, espaço zen, dois salões de festas, tem espaço gourmet com churrasqueira, tem espaço fitness, pista a jardinada para caminhada, ciclovia infantil e muito mais. As obras estão em ritmo acelerado e os apartamentos de dois quartos saem por R$ 137.500 e o de três quartos por R$ 162.000. E você pode utilizar seu fundo de garantia e até mesmo os benefícios do financiamento pela Caixa Econômica Federal. Então venha conhecer o apartamento decorado aqui na Rezala Simão, 650, no bairro do Santa Quitéria. Telefone 3352-3300 e o site világiogenova.com.br. Vendas Casarido. Casarido.